No Melhor do Brasil, tudo que você não faz pro seu marido, a Gabi Potência faz, viu? E faz muito bem! Esposa de Aluguel! A galera mais atrapalhada da TV tem mais uma missão! Esquadrão do Melhor do Brasil! E se tiver aquela beijação, eu vou ficar ouro de novo e fazer o para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-rê! Michel Teló não vai dar namoro!